O que é a procissão de sexta-feira santa? O que é a procissão de sexta-feira santa? O que é a procissão de sexta-feira santa? Os que montam pequenos altares na porta das suas casas e a procissão vai passando e vai fazendo, repetindo a via dolorosa de Cristo em frente a essas casas que tem também os altares montados. O que é a procissão de sexta-feira santa? O que é a procissão de sexta-feira santa? O que é a procissão de sexta-feira santa? O que é a procissão de sexta-feira santa?